Ministério RBC, Devocional Pão Diário, 17, dia 21 de junho, tentador e tóxico. Leitura, Provérbios, capítulo 2, versículo 6 ao 20, versículo base, Provérbios 2, 9. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. As pesquisas garantem que carteiras de cigarros mais simples tornariam o fumo menos interessante para os adolescentes. Em resposta, os governos de diversos países implantaram legislação que exige. As companhias substituam a cor, a logomarca e os textos promocionais nas embalagens de cigarro por alertas sobre saúde com imagens de pulmões doentes. Na realidade, o homem da Malboro cede o seu lugar ao cruel anjo da morte em uma tentativa de reduzir o número de mortes causadas pelo cigarro. Mas embalagens de cigarro não são a única coisa que podem ser tentadoras por fora, mas com um produto tóxico por dentro. O livro de Provérbios, no Antigo Testamento, nos instiga a considerar cuidadosamente os resultados em longo prazo de todas as nossas escolhas. A frase recorrente, mas o fim, em Provérbios 5, 4, 25, 8, 29 e 21, é um alerta para que olhemos para o fim da estrada e perguntemos aquilo que nos atrai, nos levará a alegria ou tristeza, honra ou desgraça, vida ou morte. Provérbios 2, versículos 6 ou 7, assim diz, Para evitar resultados trágicos de escolhas tolas, é necessário adotar a sabedoria de Deus como nosso guia por toda a vida. Então, entenderás a justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas.